Se eu for um psicólogo que segue a linha do humanismo, então eu vou ser humorista? Muito bem-vindo, amante da psicologia, apaixonado por conhecimento e cheirador de pó de biblioteca. Eu sou o Rafael Serqueira e esse é o Psicoplay. E seguindo com a história da psicologia, eu vou falar hoje sobre o Claudio Galeno. Ele não necessariamente foi um psicólogo, ele foi um filósofo. Ele viveu mais ou menos de 129 a... Olhar a cola. A 201 d.C. aproximadamente. E como ele era um filósofo, ele seguia a regra. Ele tinha uma família abastada, o pai dele arquiteto. E como ele tinha condições para estudar, ele morou na Roma e lá ele se tornou médico. Ele não era qualquer um, ele era médico de imperadores e ele também cuidava dos gladiadores de Roma. E nisso ele tratou muitos traumas, ele começou a se tornar um médico muito famoso e muito eficiente. Escreveu mais de 500 livros e confiava muito no trabalho que ele fazia dissecando animais. Ele dizia que você dissecando animais, a gente ia conseguir entender o corpo humano. Porém, o erro dele na época era achar que o corpo de um porco, o corpo de um animal que tinha em Roma, sei lá. O corpo dos bois lá que levavam as vigas eram iguais a de um ser humano. Muito tempo depois, um médico na Itália, Andreas Velazius, em 1543, ele vai pegar vários livros do Galeno e vai achar diversos erros nas descrições de fisiologia que ele fazia. Isso provavelmente se deve ao fato que ele fazia as autopsias em animais e comparava com os humanos. Uma coisa muito interessante de Galeno e por que eu estou trazendo ele para esse vídeo é por causa da teoria dos temperamentos e da personalidade que ele foi formulando. É interessante falar que de 400 a 300 a.C. o médico Hipócritas já tinha falado sobre os quatro elementos água, fogo, terra e ar. Eles formam o universo, formam toda a nossa essência. E Aristóteles também tinha uma teoria falando sobre o que o nosso comportamento, as nossas emoções eles eram influenciados por esses quatro elementos. Esses quatro elementos, como água, fogo, terra e ar, eles entendiam como fluidos no corpo. Fluidos em grego é humor. Por isso o nome humorismo não tem nada a ver com humorista. Seria muito legal. Baseado nisso, o Galeno estruturou então os quatro temperamentos da personalidade. E eram eles o sanguíneo, o fleumático, o colérico e o melancólico. Para Galeno, o sanguíneo tinha a ver com os fluidos de sangue. Então uma pessoa que tinha muito desse fluido correndo no corpo, ela era muito afetuosa, muito amorosa, muito alegre. Fleumático é aquele que tinha excesso de fleuma. Fleuma é apatia. A pessoa era tímida, quieta. O colérico é um nome que deriva do grego e significa bili. E uma pessoa colérica é uma pessoa irritadíssima, uma pessoa com bastante raiva. E o melancólico, que é uma palavra do grego que significa bili negra, né? Por causa do cólico no final, da palavra cólera. E essa pessoa com a bilis negra tem uma inclinação poética, artística, porém ela tem muitos medos e é muito triste. Para o Galeno, as pessoas nascem com uma predisposição a ter mais de um fluido do que do outro, porém durante a vida nós podemos tratar essa pessoa para ter um equilíbrio entre os fluidos ou então fazer com que um se sobressaia ao outro. As técnicas para alterar esses fluidos, para alterar o comportamento, as emoções da pessoa, naquela época, por exemplo, a pessoa era muito sanguínea, então eles faziam sangrias na pessoa ou faziam purgações, que é dar algum remédio diurético para a pessoa se cagar toda. E isso acontecia em 129 d.C. e vai acontecer até o século XIX. Vários métodos utilizavam coisas extremamente estranhas para cuidar das pessoas. Também para cuidar desses fluidos ele indicava dietas e exercícios, que cá entre nós é uma coisa muito mais simples de se fazer. Os estudos do Galeno, tanto de medicina quanto da personalidade, eles vão ser utilizados por muitos teóricos até o século XX, o século XIX, porém com o tempo eles foram abandonando. Hoje a gente sabe que o nosso comportamento, o nosso comportamento, as nossas emoções, elas têm origem biopsicossocial. Porém foi interessante o Galeno já começar a tratar sobre isso, porque os estudiosos da época começaram a olhar o ser humano e ver características na sua personalidade. Então ele via que as pessoas eram diferentes, eles tinham sentimentos diferentes. E uma contribuição muito grande dessa teoria, por mais que isso não seja psicologia, a teoria do Galeno começou a demonstrar que sintomas físicos e mentais caminham juntos. E essa forma de pensamento, mente e corpo, serve como base para muitas terapias modernas. O que você acha sobre a teoria do humorismo? Você acha que realmente está ultrapassado a gente pensar em temperamentos e personalidades das pessoas? Eu particularmente acho que o buraco é muito mais fundo, porém eu vejo a importância dessa teoria para a época, para a gente chegar ao que a gente tem hoje. Deixa nos comentários o que você pensa, se inscreve no canal se você não é inscrito, isso é muito importante para a gente, isso é um investimento na psicologia como ciência e profissão. Deixa o curtir no vídeo também e acessa lá, portalpsicos.com.br, é o site do psicocast.com.br. A gente mudou o portal agora porque ele está cheio de conteúdo, nós temos notícias, temos colunistas que colocam textos toda semana no site, está muito legal, tem os outros vídeos do Psicoplay e muito mais do universo da psicologia. Eu sou o Rafael Serqueira e eu te espero no próximo vídeo.